E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui da Psicultura Silva. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês a alimentação dos gupes com Daphne. Estou aqui fazendo a coleta das Daphnes nessa bacia. Todas essas daqui são cultivo de Daphnes, tá? Essa dali também. Eu também vou estar esvaziando. Essa daqui. Essa aqui. E esse tambor aqui. Esse é um tambor partido no meio. Bem simples de fazer. E aqui ó, já separei um startzinho. Para poder estar fazendo um novo cultivo. Tá? Nessa mesma bacia que eu estou esvaziando. Tem umas larvas de mosquito. Mas eu vou estar fazendo a coleta. Das larvinhas de mosquito e jogando para as matrizes de gupe. Tá? Eles adoram. Então. Não tem como deixar criando e voar. Isso não pode ser prejudicial à saúde. Tá legal? Mas os gupe comem tudo. Tem umas larvinhas lá no fundo também. Vermelhinhas. Tudo isso eles comem. Então. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo. Já desce aí embaixo. Se inscreve no canal. Deixe seu like. Compartilhe aí com seus amigos amantes dos peixes ornamentais. E. Vamos embora lá para o vídeo. Então vamos aqui galera. Coletando aqui ó. As dafnes. Distribuindo aqui na. Nas bacias. Já já a gente vai estar lá no lago. Alimentando os gupe. Dividindo aqui. Porque senão eu não consigo carregar a bacia. Uma bacia de 80 litros. Já tem vídeo aí no canal. Ensinando como. Fazer o cultivo das dafnes. Tá legal? Então já dei uma olhada aí. Produção e manejo das dafnes. E agora já está pronto. Já dá para levar. Então fica aí até o final. E vamos lá. Alimentar os gupe. Olha só pessoal. Já tem uma galerinha aqui esperando. Já está ali aguardando a comidinha. E agora eu vou estar jogando. Está aqui ó. Bastante aí dentro. E vou estar fazendo a distribuição agora. Aí como é que tem ó. Tem bastante. E vamos jogar aqui agora. Olha como junta galera. Olha só que interessante. Aí ó. E aí juntam. Já começam a comer. Vou pegar aqui mais um pouco. Olha que incrível galera. Tem larvinhas de mosquito também. Eles comem. Qualquer tipo de alimento vivo eles devoram. Aqui são gupe misto. Tá. Três quartos azul. Três quartos azul. Azul neon. Red dragon. Full black. Olha a festa que eles fazem galera. Pessoal. Olha a quantidade de gupe que já juntou aqui. Olha a festa que eles estão fazendo. Joguei bem na beirada aqui ó. Para ficar mais fácil de mostrar para vocês. E olha a quantidade de gupe aqui já se alimentando. É no tanque inteiro galera. Olha que legal. Eles chegam a brigar. Olha. E vamos continuar aqui. Vamos para o próximo lago agora. Pessoal. Olha só que incrível. Os gupes juntaram todos aqui ó. Estou jogando as dafnias. Eles se juntaram todos aqui. Olha só que interessante. Olha a quantidade de gupe que tem aqui. Olha só galera. Tem muito gupe. Olha como eles gostam da alimentação viva. Muito interessante pessoal. Aí galera. Eles estão tudo ali ó. Eu joguei um pouco de ração aqui. Esse aqui já é outro lago. Só tem macho aqui ó. No lago todo pessoal. Bastante gupe. Vamos ver se eu consigo atrair eles para cá jogando as dafnias. As dafnias estão aqui ó. Tem bastante também. Aí galera. Olha. Já tem aqui no potinho. Vamos jogar agora para ver o que acontece. Pegar um pouco mais. E olha só pessoal. Já estão aqui ó. Uma galerinha boa. E está vindo o restante aí. Olha só hein. Vou jogar aqui um pouco mais. Eles gostam muito de alimento vivo galera. Olha só que incrível. A quantidade de gupe que tem aqui. Breve, breve. A gente já vai estar pegando aí. Fazendo a retirada aí para. Para a venda. Tem uns gupes aí bem legais. Muito interessante pessoal. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou aí já deixa o like. Comente aí quem tem gupe em casa. Quem tem. Uma criação de gupe. Tá. Se inscrevam aí no canal. Compartilhem com seus amigos. Amantes dos peixes ornamentais. Amantes dos gupes. E fiquem ligadinhos que. Vai ter vídeo novo aí. Daqui para frente todos os dias. Tá legal. Então. Até o próximo vídeo. Valeu galera. Tchau. 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 Tchau.